Demorei, mas cheguei. Um guia pra novos jogadores de Once Human, tá? É um jogo difícil? Não. Ele é um jogo complicado por conta do excesso de mecânicas. Ele tem muita mecânica e durante a sua gameplay você vai perceber que você tá deixando algumas coisas pra trás. Na verdade você não vai perceber, você vai ficar com a sensação de que você esqueceu alguma coisa, de que você não tá aproveitando alguma coisa, aí você vai encontrar uma barreira e você vai falar Mano, será que eu devia ter construído a coisa elétrica agora e tudo mais? Então o vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo aí do começo, de maneira simplificada, pra sua gameplay ficar natural, pra você jogar sem precisar ficar se preocupando, né? Ele é um jogo que ele demanda muitas horas pra você aprender esse monte de coisa, mas que no final muitas dessas coisas você não precisa. Então grande parte do tempo eu passei aprendendo que eu não precisava me preocupar com determinada coisa no jogo, né? É um jogo que naturalmente você vai jogando e você vai superando as barreiras, as dificuldades dele, tá bom? Então no vídeo de hoje a ideia é realmente a gente ir por esse lado. Mas eu acho que eu tenho uma primeira dica essencial que eu preciso passar pra vocês, que talvez até algumas pessoas já, mano, só absorvam essa dica aqui, saiam do vídeo, tá ligado? Que é a de que, mano, se você não tem um recurso pra fazer alguma coisa, é porque provavelmente você não devia estar preocupado em fazer isso no momento, tá? Digo por quê. Recentemente, uma das primeiras coisas, eu acho que é uma barreira que todo mundo passa, é você vai conseguir esse amiguinho aqui, né? Então isso aqui, né, eu tô pulando algumas etapas aqui, tá? Eu não tô no inicial, mas é que com o tempo você vai ganhar, por exemplo, esse amiguinho aqui. Ele é um amiguinho que ele fica farmando minérios sem você fazer nada, né? E aí você tem que arrumar ele. E uma das coisas que ele pede é energia elétrica. Aí você vai falar, beleza, eu preciso fazer energia elétrica. Aí você vai buildar, você vai pegar lá o negocinho de energia elétrica, você vai ter lá a sua dificuldade pra achar que ele fica aqui. E aí você vai chegar aqui e ele vai pedir toda essa lista de materiais. E você vai ver que um monte desses materiais você não vai ter. E aí você vai falar, mano, eu preciso pegar esse material pra construir o negócio elétrico, pra subir o bichinho. E, cara, não precisa. Eu acho que essa é a principal dica. Conforme você for avançando no jogo, o jogo vai te dar os recursos que você precisa na sua cara. E não é de pouco, não. Ele vai te dar muita quantidade. Então, por exemplo, quando você vai construir uma arma de tier alto, tá? Vou só mostrar pra vocês também mais esse exemplo. De novo, eu estou pulando algumas etapas, mas essa dica é muito importante. Eu quero fazer uma arma tier 4. Eu quero fazer esse revólver no tier 4. Eu vou clicar nos materiais, aí eu vou ver que eu não tenho aqui, por exemplo, o alumínio. Eu vou ver que nessa aqui eu não tenho o special part e o iridium. E eu vou ver nessa parte que eu não tenho o plástico de engenharia e, de novo, o alumínio. É simples. Se eu não tenho muito desse... Se você não tem um, é uma coisa. Se você, tipo assim, se eu tivesse dois plásticos de engenheiro aqui e eu não tivesse um, aí, beleza. É que eu já tive acesso ao material. Mas, mano, eu tenho zero. Vocês estão vendo que eu tenho zero de tudo? Se eu tenho zero, irmão, é porque eu não cruzei com esses materiais ainda. Quando eu for pro tier 3, pro outro lado, mano, eu vou ter de porrada. Olha o tanto de adesivo que eu tenho. Olha o tanto de... Essa refina de parte foi um dos meus... Foi a que virou a chavinha, cara. Se você não tem... Essa e o plástico azul também. O tier 2 tem o plástico azul, né? É, esse plástico azul aqui. O All Purpose Plastic, né? O plástico pra todos os propósitos. Então, assim, se você tem zero, é porque o jogo ainda não coloca na sua frente. Porque quando o jogo coloca na sua frente, você pega de porrada, tá bom? Então, eu acho que essa é a principal ideia que eu posso dar. Se você tem uma arma... Mano, então desencana e vai explorar que vai aparecer, tá? Beleza, você começou. Você vai passar o jogo por um tutorialzinho, né? Um tutorialzinho básico ali. Vai te ensinar a usar, por exemplo, o seu Deviant. Eu acho que eles ensinam meio mal isso, né? Mas o seu Deviant, resumidamente, é esse bicho que tá aí nas minhas costas. No caso, é a borboleta. Você segura a letra E e você dá os comandos pra ele aqui, né? Então, esse aqui é o auto-ataque. Ele vai ficar girando pra atacar. E esse aqui é o designated target, que eu escolho um alvo e ele bate naquele alvo, tá? No caso, eu vou dar o recall. E como que você coloca esse bicho na mochila? Olha o meu amiguinho pegando, ó. Olha ele pegando as coisas. Que bonitinho! Aí trazendo... É bonitinho demais, né? Então, isso aqui é mais pra frente, tá? Não encana. Então, mano, você vai ter aqui a sua borboletinha, certo? E você vai ter que apertar o F pra usar e você vai ter que sincronizar com a sua mochila. Você sempre vai poder ter um na sua mochila, tá? E aí, com mais pra frente, você vai olhando isso aqui com mais calma, tá bom? Mas é que essa é a primeira coisa que o jogo ensina. Eu não sei porquê. Eu uso praticamente só o Amboss Fight. O resto do jogo dá pra você se virar sem isso aqui, tá? Mas eu sei que acaba chamando a atenção. Aí você vai fazer aquela missãozinha básica. E a missão principal do jogo, ela vai te empurrar pra este lugar aqui, ó. Este lugarzinho aqui, certo? Deadsville. Eu vou até pra lá. Ah, eu não tô com... Meu Deus, como eu sou burro. Eu nunca libero a história. Mas isso aqui vai ser bom, tá? Então eu vou me jogar pra... Ah, não, tá certo. É porque eu preciso estar dentro de uma torre de teleporte. Eu não tô na minha. Eu sei que tava na minha base. Então vamos lá. Ele vai te jogar aqui pra Deadsville. Deixa eu ver se eu acho Deadsville de novo. Já perdi. Aqui, ó. Deadsville. E a gente vai, então... Ele vai te jogar até lá. Você vai chegar em Deadsville. E aí agora eu vou ensinar o básico pra vocês. O looping do game, a princípio, ele é muito simples, tá? Ele vai te jogar pra uma cidade principal. Então no caso aqui é Deadsville. Deadsville é a sua primeira cidade, tá? E vai te mandar conversar com um personagem que vai estar aqui. Ela vai estar marcada com uma exclamação amarela. E ela vai ser a sua questline principal, tá? O que é muito importante você fazer quando você chega numa cidade dessa? Ativar a torre de teleporte, tá bom? Então sempre vem aqui e ative a torre de teleporte, tá? Porque aí você vai poder dar fast travel pra esse lugar, tá? Então esse vai ser o básico. Ele vai te jogar pra uma cidade principal. Ele vai ter ao redor dessa cidade principal várias cidades menores que vão ter essa marquinha aqui, que é o Rift Anchor, e as cidadezinhas ao redor, tá? Então beleza. Cheguei aqui. A missão principal vai estar marcada sempre em amarelo, né? Se você quiser ver, você tem tantas missões principais clicando aqui em task. Então isso aqui são as minhas missões principais, tá? Essas são as primeiras missões que você precisa fazer. E embaixo tem as tasks do mundo. Inclusive aqui tem as recompensas que você ganha. É a melhor maneira de você ganhar XP no jogo. É fazendo essas tasks, tá bom? Disparado assim. Eu tô precisando farmar nível. Depois eu vou fazer isso aqui tudo. Mas dá uma olhada, porque tem algumas que inclusive dão, ó, mira, tá vendo? Mira holográfica. Então são super importantes fazer essas missões secundárias. Mas qual que é o loop do game? Você vai chegar na cidade principal, que vai ser marcado por esse símbolo da gotinha em cima de uma engrenagem ali. E você vai receber, então, as missões principais. E o seu objetivo, além das missões principais, é caçar isso aqui. O Rift Anchor. Deixa eu ver se eu tenho algum teleporte aqui próximo. Pra eu mostrar, ó... Tá, não. Eu vou ter que andar até aqui, ó. Vou meter esse aqui pertinho. Então, o que você precisa? Isso aqui é tipo um... Um... Um, cara, um checkpoint do jogo, tá? Você tem que fazer os Rift Anchors. Opa, G. Puxar a motinha. Você depois vai ganhar sua motinha, certo? E aí você vai ter que chegar até esse Rift Anchor para fazer a liberação de todos dessa região. Você só vai poder enfrentar o boss final, depois que você fizer o boss final da região, depois que você fizer o Rift Anchor. E lembra aquilo que eu falei ali no começo do vídeo? O jogo vai te deixar na cara os recursos que você vai trabalhar. Então, por exemplo, esse aqui é o Copper. Ó, tá aqui. Então, tem Copper aqui. Vai ter madeira. Todos os recursos que você precisa pra você avançar no jogo estarão disponíveis na sua cara, tá? Não fica provando. Nossa, meu Deus, eu não tenho o recurso X, o recurso Y. Cara, relaxa. Você não precisa se preocupar. O jogo vai colocar esse recurso na sua cara, beleza? Então, não se preocupe. E aí, vamos lá chegar. Eu vim pelo caminho. Eu não sei porque eu escorrei pelo mapa. Eu queria mostrar o War ali. Eu acabei me jogando no mapa. Mas tudo bem. E aí você vai chegar, então, nas regiões que vão ter o Rift Anchor, tá? Deixa eu ignorar aqui por enquanto. Aqui é uma das regiões que tem o Rift Anchor. Cara, quando você chegar aqui, a primeira coisa que você vai fazer é tentar liberar o Rift Anchor. Não necessariamente é a primeira coisa, mas é uma das coisas que você vai fazer. Você vai vir aqui, você vai liberar ele. E aí você vai aparecer as missões dessa cidade. Ou seja, as missões que você tem que fazer. Resumidamente, é você explorar essa cidade e procurar alguns baús, tá? Você pressionando a tecla Q, ele desperta tudo que tem ao seu redor que é interessante. Então, por exemplo, o Alarm Clock é material. Eu já peguei os dois itens dali. Ó, destacou ali, ó. Tá brilhando em azulzinho. Aqueles ali são os baús da região, que é os que você vai ter que pegar. Ó. Aqui tem item. Como é que será que eu passo aqui? Será que eu passo no meio da madeira? Não, né? Como é que eu entro nesse lugar aí? Ah, tá aqui, tem uma porta. Então, peguei os itenzinhos, vim no baú, lootei o baú. Ó, jaqueta. Tudo é material, tá vendo? Material, material, material. Pegue tudo, certo? Vamos seguindo. E aí você vai explorar. No canto esquerdo superior vai aparecer o que você tem que buscar ainda nessa cidade. Você vai ter a missão principal, a missão vai estar marcada. E você vai ter essa parte do looting, tá? Outra coisa. Quer dizer, missões secundárias. Patife, peguei uma missão e ela tá com um código. Eu tenho que procurar itens na cidade. Eu não sei o que eu tenho que procurar. Tenho uma dica. Mano, você vai apertar. Então, por exemplo, aqui eu tenho, nessa minha região já aqui, eu já tenho a missão. Deviation Expert, né? Ah, Patife, não sei ler. Meu Deus do céu. E agora, como que eu faço? Você consegue dar, seguir as missões. Então, você vê que eu cliquei com o botão direito e ele já apareceu aqui, ó. Deviation Expert, tá vendo? Então, não. Quero ver essa outra missão. Qual que é o nome dessa missão? Não tô conseguindo ver. Sketch of an inspection point, tá? Tá lá em cima o nome, ó. Aí eu cliquei. Botão direito. Ó, ele já começou a buscar, tá vendo? E aí ele já vai colocar ali, ó. Você precisa encontrar... Dane-se o que ele mandar ali. Ele vai marcar no mapa, tá? Você não precisa se preocupar em desvendar mistérios. Teve algumas que não teve muito como. Teve algumas que eu tive que fazer. Ó, esse aqui é outro, ó. Sketch and inspection point, tá vendo? Então, eu cliquei. Olha só. Olha como ele é visual, tá? Então, essa missão é toda conectada. Eu preciso pegar esses quatro pontos aqui, ó. Mano, eu cliquei nessa missão. Ele não marcou nada. Mas eu clicar nessa, ó. Ele vai marcar os quatro pontos que eu preciso pegar, ó. Ó, os quatro brilhando na tela, viu? Então, assim, mano. Não tem segredo com relação a isso, tá? Você clicou com o botão direito na missão. Vai ser algumas missões. Ontem eu caí num labirinto lá, terrível. E aquele labirinto eu tinha que desvendar um mistério. Algumas missões vai ter que fazer isso. E ele não te dá a resposta. Mas são poucas, tá? A princípio, a maior parte das missões, você vai clicar com o botão direito. E ele vai te entregar. E aí, o que eu falei naquela hora? Ah, mano. O jogo vai te deixar na cara os recursos que você precisa. Eu vim aqui e eu luteei aqueles itenzinhos, certo? Aqueles materiais, mano. Quando você vier pra sua casa. Uma das primeiras coisas que você... Agora vamos um pouquinho pra isso aqui, tá? Uma das primeiras coisas que você vai construir é o processador de materiais, tá? Ele tá aqui nesse cantinho. Você vai apertar nele. E você vai selecionar. Então, ó. Lembra que eu peguei o alarme clock lá, ó? Cliquei no alarme clock. Ele me gerou metal scraps. Ele me gerou rubber. E ele me gerou adesivo. Cliquei na camiseta. Ele me gerou tecido. Cliquei na cola. Ela me gerou plástico. Cliquei no rolo de tinta. Mais plástico. Clicando aqui, você seleciona todos os itens e você transforma tudo nas peças que você precisa. E é isso que eu quis dizer quando o jogo te dá na cara. Essa primeira região aqui, né? Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira região, ó. Nível recomendado 2. Tá ali embaixo, tá? Tudo que eu conseguir nessa região aqui vai ser pra construir os primeiros itens do jogo. Quando eu vier pra essa outra região, que o nível recomendado é 15, todos os itens ao redor aqui vão ser itens que vão ter a ver com o meu personagem mais avançado. Quando eu cheguei agora aqui, eu tô aqui agora, tá, ó. Quando eu cheguei aqui em Greywater Camp, nível 25, todos os itens ao redor vão ter a ver com o meu personagem. Então, o jogo, ele é gradual. E qual que é o passo a passo? Você primeiro vai liberar a cidade, depois você vai liberar os Drift Anchors, e por último você vai vir no Monolito, que vai ser a Boss Fight, tá? Tudo isso muito fácil, muito tranquilo. Beleza? Espero que isso aqui ajude. Lembre-se de liberar as torres, tá? Porque eles são pontos de viagem. Então, por exemplo, isso aqui é uma torre não liberada. Eu precisaria vir aqui e liberar essa torre. Essa aqui é uma torre liberada. Eu posso simplesmente dar o Fast Travel pagando aquela energiazinha ali, tá bom? Então, esse é o básico do jogo, tá? Você vai apertar o B na região da sua base, você vai apertar o botão direito, e aqui vai ter tudo que você tem que construir, tá? Então, por exemplo, estruturas de madeira, você tem aqui a parte de interior, né? Então, as escadas, você tem os attachments, são portas e janelas, você tem a parte de facilities, Então, você vai ter as primeiras mesas, a mesa que faz supplies, a mesa que faz equipamento, né? E aí você vai chegar aqui nas mesinhas. Então, eu deixei todas as mesas aqui prontas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha mesa de supplies, do nível básico, e eu tenho o próximo nível de mesa, a mesa intermediária, certo? Aqui eu tenho a mesa básica de armas, e aqui eu tenho a mesa intermediária de armas. Tudo tem sua sequência pra acontecer, e tudo é muito visual. Então, a primeira coisa que você vai ter é essas duas mesinhas daqui, certo? Então, aqui você já vai ter os itens que você pode fazer, e algumas vezes vai ter, por exemplo, assim, pô, eu preciso de um negócio, eu preciso de fusível, aconteceu ontem. Eu tinha todos os recursos pra evoluir, mas eu não tinha o fusível. Então, aí você vai vir aqui e vai ver o que você precisa fazer. E aqui vai estar a questão de equipamentos, tá? Então, aqui você vai ter em cima arma, aqui você vai ter armadura, aqui você vai ter consertar, e você só conserta armas que você construiu, né? Com blueprint, e você vai ter calibração, que é tunar os seus equipamentos, tá? Então, você clica aqui, por exemplo, eu tô com uma 12 nova, essa aqui, né? Então, isso aqui vai melhorar ela, ele vai pedir o material, você vai segurar, e você vai subir, e ela vai ganhar um nível de calibração. Ela vai ficar mais forte, tá? De novo, tá se sentindo fraco? Veja se você já tem os materiais pra fazer o próximo nível, o próximo tier de arma. Se você não tiver, é porque você provavelmente precisa calibrar um pouco mais. A mesa de armas vai dar um certo tier pra você pegar, e a mesa de armas intermediária vai dar mais níveis pra você de tier, e o último tier fica pra as avançadas, tá bom? Que eu ainda não cheguei lá a princípio, mas é um guia básico, né? Não é um guia intermediário nem avançado, então tá bom. Beleza? Patife, quando eu faço energia elétrica? Quando vier os equipamentos pra você fazer o negócio de energia elétrica, tá? Bom, Patife, mas pera aí, eu tô com os materiais, mas não tá aparecendo as coisas pra mim. Beleza. Apertando a tecla O, você vai abrir dois menus, os memetics e o cradle. Eles vão ser liberados conforme você ganha nível, e também conforme você avança na campanha. Então, por exemplo, o cradle. O cradle são upgrades que você faz no seu personagem. No meu caso aqui, eu tenho uma melhoria de handgun, que não faz muito sentido porque eu não tô usando pistola, né? Mas eu poderia simplesmente trocar, né? No empty override. Eu posso dar unequipe aqui e colocar, porque eu quero dar mais dano com LMG agora, tá? Nesse caso aqui, eu tô com um bônus na deviation. Eu posso tirar o deviation e colocar agilidade, tá bom? Não importa. Você vai montar. Infelizmente aqui, você vai ter que traduzir. Tá muito difícil, mano? Usa um Google Tradutor, usa alguma coisinha, tipo, agora o Google Tradutor no celular, você aponta a câmera, ele traduz sozinho. Então, não tem muito dessa parte como você entender. Porém, ela é bem visual, né? Mesmo sem saber o que o agility faz, tem um carinha dando uma cambalhota e um escudinho. Então, eu não sei o que ele faz, tá? No caso, ele faz, depois de rolar, você tem 15% de redução de dano. Mas, o que eu sei é que eu vou esquivar, vai acontecer alguma coisa com o meu personagem. Se é uma faca com um maizinho, é porque eu tô dando mais dano com a faca, entendeu? Então, apesar de ter muita coisa pra ler, muito texto pra ver, você também tem muito auxílio visual, tem muito símbolo, tá bom? Até setembro, vem a tradução, vai ficar melhor. Se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, você não tá passando por isso aqui, tá bom? Beleza. Mods. A gente pode colocar mods no nosso equipamento, você pode clicar na arma com o botão direito, você clica na parte de mods e você pode colocar os mods. Não tenha medo de colocar mods nas suas armas, tá bom? Melhora muito elas, é muito facinho e pra tirar é fácil, você pode equipar e desequipar apertando a tecla U, tá bom? É muito facinho isso aqui, não desde colocar mods e sempre balanceando. Mas também não fica muito focado nisso aqui no começo, vai jogar o jogo que conforme você vai avançando, os mods vão aparecendo e vão sempre aparecendo mods melhores, tá? Você também consegue clicar na aba de acessório, eu não tenho nada ainda, mas você consegue colocar cano na sua arma, você pode colocar miras na sua arma também, você pode colocar attachments táticos, tem muita coisa pra você mexer nesses menus. Sempre olha aqui em cima, tá? Blueprints é importante também, Blueprints você vai ganhar peças da Blueprint, isso aqui são as armas que são suas de verdade, tá? Não são as armas que são armas temporárias. Então, essas armas você vai poder, por exemplo, consertar. E por que eu digo isso? Porque tem arma que você vai dropar no jogo, mas a arma que você dropar ela não é sua, então conforme você for utilizando ela, se ela quebrar já era, porém as armas daqui você consegue consertar, tá? Inclusive, sempre que eu tiver um Blueprint muito bom, no momento o meu melhor é essa SMG aqui, tá? A roxinha. Eu vou compartilhar com vocês pelo evento atual e se você tiver antes do nível 10, você consegue clicar no meu link aí de amizade, né? Não é patrocinado, não tô ganhando nada por isso, tá? Mas tem um eventinho no momento de convidar os amigos pra jogar, tá bom? Que é esse aqui, ó. Então você clica no meu link e você vai virar meu amigo, né? Então você entra pra lista de amigo aqui, que nem toda essa galera, de novo, antes do nível 10 e você vai ganhar o Blueprint dessa arma aqui, tá bom? E sempre que eu tiver uma arma melhor, eu vou trocar o Blueprint pela melhor arma que eu tiver, tá? Então eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas vai ter uma arma melhor minha e eu não sei se esse evento ainda vai tá rolando quando você fizer isso, tá bom? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas talvez os jogos estejam até em português, né? Enfim, então não sei, mas eu acho que a regra segue a mesma, tá bom? Patife, fome e sede como resolve, tá? Caçando. Caçou, um dos primeiros itens mas, e aqui você consegue fazer a água, né? Então você consegue pegar a água de rio e você tem que limpar ela, você vai utilizar água suja e carvãozinho, você vem aqui e produz ela, tá bom? Ele vai levar um tempinho e vai estragar a água limpa. E aqui também tem a comida, tá? Lembrando, nesse jogão do jogo de sobrevivência você tem fome e sede e aí você tem que utilizar, tô bebendo ali, ó, a minha aguinha subindo ali embaixo, ó, na parte inferior, tá bom? Aguinha e tem a questão da comida também, tá bom? Conforme você for avançando você vai percebendo outras coisas no game. Outra coisa, você tem a sua base, tá? Isso é uma coisa muito legal desse jogo, se você quiser mover a sua base, você em qualquer lugar, você pressiona o B, que é o botão de construção, e pressiona a tecla Z, que você pode transferir a sua base, tá? Então não tenha medo de construir uma base legal, você pode mover ela pra qualquer lugar. Agora sim, vou explorar aquela fábrica ali e ela é muito perigosa e eu não vou mover a minha base por causa disso. Você pode pressionar o botão T e aí você vai construir um acampamento temporário. Ele pede um pouquinho de recurso, tá vendo? Um pouquinho de pedra e um pouquinho de madeira. Não são recursos difíceis de conseguir normalmente, tá? Porque madeira, mano, a madeira você colou aqui, apertei uma vez o Fzinho aqui, já peguei ali, ó, 36 madeiras, certo? E a pedrinha, eu acho que isso aqui é a pedrinha, isso aqui é só pedrinha, deixa eu ver, isso aqui é só pedrinha, já peguei o gravel ali, tá bom? Apertou o T, você vai colocar uma barraquinha, essa barraquinha você consegue utilizar para fazer um mínimo básico ali, então você consegue fazer aí, por exemplo, a sua aguinha, se o seu machado quebrou, você consegue fazer o machadinho melhor, então você consegue fazer essas coisas básicas aqui na sua basezinha, tá bom? E aí você vai para a exploração e caso você morra na exploração, você vai re-spawnar no seu acampamentinho, fechou? Isso aqui também é bem simples, é bem fácil de entender. Então, você tem os recursos básicos, você tem os materiais básicos, você tem como ser muito rápido para agilizar essas coisinhas aqui, não é um negócio que é muito desgastante. E conforme você for avançando, você vai para os memetics, tá bom? Então, Patife, construí tudo que tinha opção ali, construí uma casinha de madeira, peguei as primeiras coisas da estrutura, então fiz o meu primeiro forninho, minha primeira bancada, fiz o meu primeiro forninho, e aí agora, como que eu evoluo as minhas construções? Simples também. Você vai apertar novamente a tecla, é o O, ah, né, você vai apertar o O, você vai na parte de memetics, tá bom? E você vai começar a evoluir isso aqui. A parte 1 é infraestrutura, tá? Então você vai ver, por exemplo, aqui, ah, Patife, eu não manjo nada de inglês, socorro, o jogo ainda não traduziu quando eu vi esse vídeo. Você vai clicar e você vai ver aqui, é o machado, é o primeiro machado, desceu um pouquinho mais, é o segundo machado, tá ligado? Cliquei aqui, vou descobrir que eu vou mexer no bronze, então aqui também vai ter o recurso que você vai utilizar para evoluir as suas coisas, tá? Então, de novo, eu sei que por enquanto tem essa barreira do inglês, mas, cara, não tem muito segredo aqui com relação a evoluir, ó, fio é refino, irmã, tem o desenho, tá vendo? É gasolina, pô, então você clicou aqui, ó, tem como fazer refino de gasolina. Aqui, ó, um detector de metais, ó, então tem a anteninha, tá bom? Muito explicado, eu sei nesse sentido, mas, mano, tem o visual, ó, um dos primeiros que você vai ter que pegar é o desassembly, né, que é aquela máquina de desmontar as coisas, tá? Isso aqui na parte de infraestrutura, ou seja, o jeito que você vai poder lidar com os materiais que você precisa, tá? No lado dois aqui, a gente tem a parte do crafting, né, ou seja, construção, então você tem ferramentas melhores, tá? Então a ferramenta melhor, você tem o banco de sintetizar materiais, você tem o guia, mano, de novo, tudo muito tranquilo, sabe uma coisa que eles fizeram também que eu acho que facilitou muito? Eles colocaram um nível aqui, ó, porque, mano, as coisas estão, tipo assim, o nível 1 é o básico, tá? O essencial, você vai precisar fazer o 1 desse aqui, você vai precisar fazer o 1 desse aqui, você vai precisar fazer o 1 desse aqui, tá vendo? Então tudo tem nível, tá? Então você pode ficar tranquilo com relação a isso, porque você vai ter tudo na sua tela de alguma maneira de outra, vai jogando, irmão, quando você sentir as barreiras, eu te garanto que você vai conseguir entender o capital básico da parada pelas imagens, tá? Então, ó, de novo, é 1. Cara, e o próximo? Agora é o nível 2, então bronze, bronze, picareta de bronze, e trabalhar com bronze, tudo na sequência. Aí qual que é o 2 daqui? Munição avançada e poder de fogo à distância, ou seja, fazer rifle e submetralhadora. Na parte de logísticas, é, você vai ter, no 2 aqui, você vai ter sistema de coleta de água de chuva, você vai ter plantação, você vai ter air drying, então você tem maneiras de ir fazendo erro. Errou também, cara, você pode dar o reset, tá? Ou seja, você pega um reembolso do que você gastou. A princípio não precisa, porque o farm e o grind não é. Então, mano, você viu, pô, tô na árvore 4 aqui, se eu tiver na árvore 4 de logística, eu já errei, cara, eu já tô no lugar errado, porque provavelmente eu não vou conseguir aproveitar esses bagulhos do 4, porque eu não cheguei no 4 daqui, entendeu? Então, se você for tranquilinho, seguindo o ritmo da parada, não tem erro, tá bom? Ó, o meu próximo, eu tô indo agora pro 3, ó, eu nem terminei o 2 direito aqui, tem algumas coisas que não precisa, tem algumas coisas que são besteira que eu acho, mas eu quero, por exemplo, fazer agora veículos, então eu posso ter carros, eu posso dirigir carros, vai ser provavelmente o meu próximo upgrade, tá bom? De novo, uma coisa de cada vez, não adianta eu ter carro direto, mas eu não ter o nível 3 aqui de Ascendas, beleza? É isso aqui. Outra coisa, você tem esse botão aqui que são uns upgrades que você pode fazer no seu personagem, de acordo com o que você vai ganhando nível, tá? E você também pode substituir, né? Então você tem aqui o que é relativo àquilo, então você vai conseguir ter melhorias em cada uma das coisinhas que você fizer, tá bom? Eu ainda não liberei especialização, não sei quando eu libero, mas enfim. De novo, mano, muita coisa, mas de maneira geral tudo muito bem explicadinho, tá? Outro lugar, você pressionando o ESC, essa dica é boa também, aqui você tem tudo que você tem acesso do jogo, tá? Porque tipo, por exemplo, sei lá, eu quero abrir o inventário, se eu aperto o I, eu abro direto o inventário, se eu aperto o O, eu vou direto aqui para a tela de Memetics e Cradle, né? Ou aqui em cima também, né? Então eu quero ver os cosméticos, né? Então tudo isso aqui você tem. Porém, quando você pressiona o ESC, você tem todos esses menus por aqui também. Então o Backpack é mochila, né? Então você tem mochila, equipamento, Memetics, Blueprints, mods e cosméticos. O guia do explorador, o mapa, tudo pelo ESC, tá vendo também? Então se você não está achando alguma coisa, vem aqui pelo ESC que você vai conseguir encontrar as coisinhas. Também por aqui você consegue, por exemplo, ver os cenários do jogo. O pessoal está muito preocupado como é que vão funcionar as raids. Olha, o jogo vai ser dividido em fases, as primeiras fases, então por exemplo, essa fase aqui agora, é uma fase de encontros, de ficar tranquilo. Se você está jogando no servidor de PVP, vai ser diferente do de PVE, tá? O PVP todo mundo pode se matar, em determinado momento, o PVE você nunca vai ter esse problema. Mas aqui é o primeiro encontro, depois vai crescer a rivalidade, ou seja, aí a porrada vai começar a cantar. E conforme for avançando, o PVP vai ficando mais agressivo. As raids de base vão acontecer, tá bom? Então fique ligeiro, porque isso aqui também vai influenciar a condição atual do jogo. E aqui você tem também as missões da temporada. Então você tem como, por exemplo, eu tenho que calibrar mais 4 em qualquer arma, eu vou ganhar pontinhos e vou ganhar bônus. Tem as informações da temporada, tem tudo isso aqui. Bastante texto, honestamente, se você quiser só jogar, pode abrir aí tranquilão, jogar o PVE, o PVE mesmo tem alguns eventos PVP lá dentro, mas é opcional. Então fique tranquilo, que é bem de boa com relação a isso. O PVP você vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo para jogar. Tá bom? Eu acho que é isso. Esse é o guia básico. Tá? E já foi um baita vídeo longo. Já tive que fazer uns cortes aqui, porque a gravação já foi difícil. Então assim, se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário se você tiver dúvidas. Eu posso gravar mais vídeos. Tô sempre fazendo live também. Tem uma galera, mano, muito tryhard fazendo live todo dia, se você for procurar em qualquer plataforma de live. Pergunta, os streamers ajudam, o chat dos streamers ajudam. Tá todo mundo aprendendo junto esse jogo. Essa primeira temporada do jogo é aprendizado pra gente e pros dads. Então tenha paciência e se divirta. O jogo é bem gostosinho. Eu tô adorando jogar e eu imagino que vocês também vão curtir bastante a gameplay. Tá bom? Gente, obrigado pelo carinho. Vocês são ótimos. E muito obrigado também pelo... Pô, cara, eu ganhei muito inscrito por causa desse jogo. muita view por causa desse jogo. Então eu tô muito grato, muito feliz também com o feedback e até porque eu tô me divertindo com o jogo, né? Queria conseguir jogar mais do que eu tô conseguindo. Obrigado por mais essa. A gente se vê na próxima. Um beijo. Fiquem bem. É nóis. Até lá. E tchau.